Olá sejam todos bem-vindos a esse vídeo hoje eu vou te ensinar como fazer mousse de limão uma das sobremesas mais fáceis e rápidas que existe vai apenas três ingredientes e fica uma delícia vamos à receita eu vou começar espremendo o suco de alguns limões no liquidificador vou adicionar duas caixinhas de leite condensado duas caixinhas de creme de leite e 150 ml de suco de limão agora vou tampar o liquidificador e deixar batendo por uns 3 minutos se os ingredientes já estiverem gelados é praticamente bater ou está pronto vou passar o conteúdo para uma tigela raspar bem para não desperdiçar nada vou adicionar por cima raspas de limão é opcional depois leve à geladeira por duas a quatro horas e já pode servir vai depender se você fez com os ingredientes gelados ou não olha só essa cremosidade nossa fica uma delícia super aprovado e essa foi a receita de hoje se gostou deixa seu like se inscreve no canal se não for inscrito comenta aí o que achou da receita compartilha esse vídeo com outras pessoas e tchau tchau até a próxima receita